Eu sou menino, sou moleque, sou saci Sou pererê e é pra brincar que estou aqui Eu sou menino, sou moleque, sou saci Sou pererê e é pra brincar que estou aqui Eu sou Yara, eu sou rio Eu sou perágua, eu sou Brasil Sou aciranda, sou frevo, maracatu Sou folia, sou congada, sou Brasil de norte a sul Sou aciranda, sou frevo e maracatu Sou folia, sou congada, sou Brasil de norte a sul Eu sou menino, sou moleque, sou saci Sou pererê e é pra brincar que estou aqui Eu sou menino, sou moleque, sou saci Sou pererê e é pra brincar que estou aqui Eu sou Yara, eu sou rio Eu sou perágua, eu sou Brasil Sou aciranda, sou frevo e maracatu Sou folia, sou congada, sou Brasil de norte a sul Sou aciranda, sou frevo e maracatu Sou folia, sou congada, sou Brasil de norte a sul Eu sou menino, sou moleque, sou saci Sou pererê e é pra brincar que estou aqui Sou pererê e é pra brincar que estou aqui Eu sou menino, sou moleque, sou saci Sou pererê e é pra brincar que estou aqui Eu sou Yara, eu sou rio Eu sou minha água, eu sou Brasil Sou aciranda, sou frevo e maracatu Sou folia, sou congada, sou Brasil de norte a sul Sou aciranda, sou fevo e maracatu Sou folia, sou congada, sou Brasil de norte a sul Eu sou menino, sou moleque, sou saci Sou pererê e é pra brincar que estou aqui Eu sou menino, sou moleque, sou saci Sou pererê e é pra brincar que estou aqui Eu sou Yara, eu sou rio Eu sou minha água, eu sou Brasil Sou aciranda, sou frevo e maracatu Sou folia, sou congada, sou Brasil de norte a sul Sou aciranda, sou frevo e maracatu Sou folia, sou congada, sou Brasil de norte a sul Sou aciranda, sou frevo e maracatu Sou folia, sou congada, sou Brasil de norte a sul Sou aciranda, sou frio e maracatu Sou folia, sou congada, sou Brasil de norte a sul